Fala galera do canal Hooligans do Tranquilo Bands, aqui quem fala com vocês é o Hooligans Tô aqui mais uma vez com a nossa querida Leninha E aê? E aê? 10 mil anos que a gente não grava essa série, a gente vai continuar aqui na floresta Pinha Prata Vamos ver quais que é o das missões aqui, vocês tão falando que é Bound, Opaque, não sei o que Então vamos fazer esse vídeo aqui só de missão, beleza? Tô me chamando pra guia aqui Leninha Quem? Ah, sei lá, já dei esc, já removi, manda grupo, cadê? Grupo, convidar Cadê? Eu não tô nem enxergando, achei Boa, você já pegou as quests daqui, não? Já, você também, pô Compareça a chegada do chefe guerreiro, tô aqui, o que é que eu vou fazer? Não é pra recusar, ó Ah, é da Game of Thrones Eu nem li o nome da guild, velho Manda de novo, por favor Game of Thrones, aí, agora tamo vestindo a camisa O que é que tem que fazer aqui? Ué? Mas não era pra falar com a Silvanas? Falar com essa véia aqui? Poxa, tá aparecendo um Já começamos bem Compareça a chegada do chefe guerreiro, Garrosh, Grito Infernal Chegou a hora, Rulineitor Mas já tá aqui, moço Bora É, não fala nada Simplesmente a gente tem que vir aqui mesmo Faz alguma coisa aí, mãe Ah, vou abandonar e perder novo É, é a melhor coisa Boa, 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 boa Abandonar a missão É que ela sabe que a gente não loga faz 30 anos E aí, ela Ela tá de mal, não quer mais falar com a gente Aí, que apareceu Ah, tem mais quest ali em cima Nossa, ela chamou o Garrosh de palhaço, velho Tá, porra O que você precisa? Avante para a vitória Que isso, hein Muito bem, chefe guerreiro Eu resolvi o problema dos renegados Nossa raça não tem a capacidade de procriar Eita, quer procriar Podemos usar os corpos daqueles que morreram E criar novos renegados Ah, porra Quer procriar com o defunto Agatha Mostre ao chefe guerreiro Papai é Agatha Papai é Agatha Caraca Voa, Agatha Eu tô com medo aqui Ah, eles não vão procriar não Eles vão reviver mesmo Não dá pra procriar, mãe Tá morto Você não sabe Ó, quem fala, né? Garrosh fica louco Chefe guerreiro Sem esses novos renegados Meu povo pereceria Nosso controle sobre Guilnéas e o norte de Lordaeron Seria perdido Você já parou pra pensar o que isso significa ser humana Que diferença há entre você e o Lich Haine agora Não é óbvio, chefe guerreiro Eu sirvo a horda Veja lá como fala Olha que cuzão É um filho da puta, né? Lembre-se, Silvana A hora de ficar frente a frente Com o Criador E reemprezar o julgamento Chegará para todos A sua hora pode chegar Mano, olha quem fala, né? É, é o cara, o ceifador Tá... Caraca, chamou a Silvana De vadia Não deixava não, mano Ao vivaço, o título do vídeo vai ser Silvana's Vadia Os caras vão tudo entrar puto No vídeo, olha lá como ce fala Silvana's Vadia, não sei o que, mas não foi eu que falei Foi o Garroche Garroche Good for now É da hora essas historinhas assim, né? Primeira vez que eu leio uma história Da hora, mano Eu também nunca parei muito não Mas como a gente tá gravando Mas não tem como pular também isso aqui, né? É... Vamos lá Caramba Vamos começar na 2 aqui E a gente vem puxando Na verdade é 1, né? Vamos começar nessa da esquerda aqui Matar esses Lobinho Mano, você sabe que eu não lembro Nem meio que o meu boneco faz mais? Acho que eu lembro Espector de assalho Já era Não, é Já era Aqui, rapaz Aqui é Manjador Dos rug Chega aí, moço Pô Chega aí, pô Ah, nois Que... Ah Um salve aí pro William P de Jesus Ah, você lembra de mandar o salve Isso aí Eu não lembro Tá salvado aí? Tá salvo É nois Boa garota Nossa senhora, Lininho Você manja muito de fazer os vídeos Meu Deus Tem outro maluco aqui Fazendo as quests também O Undead Ah, ele pegou o meu negócio Nossa, agora que eu dropei o primeiro, mano É, eu também Ah, hoje que nós vamos fazer o tiratema aqui Pra ver se esse lugar é bom pra arregaçar de... De upar ou nem Agora eu vou pegar o primeiro Não Ele pegou o primeiro Filha da... Eu ando mais rápido Sai, Lininha Toma, trouxa Ai, filha da... Nossa, Linh Que merda, viu Não tem mais pro lado de cá Pô, injusto, hein? Injusto Olha lá, você tá pegando tudo, mano Ah, que ódio Eu também não tenho montaria Vou pegar as montaria aqui, porra Será que você tem montaria, mano? Tá louco? Tá louco, não tava na... Que bind Fora de pegar tudo Pra cá, lá pro lado de fora O que será que tem? Eu sou... Acho que tem mais pro outro lado Da rua CPzinho seu aí é muito traiçoeiro Agora que eu tô usando Tem um maluco aí tretando, você viu? Tem um... Que que é isso aqui, senhor? Um morguem aqui? Tem um monte aqui É, quest Se for a lá E mata, hein? Demorou Ou morre, né? Porque... Dependendo... Dependendo de como for o rolê Eu faço um vídeo Pra gente ficar afinal Nossa senhora Então... Desculpa Eu vou deslogar aqui Hoje a menina tá como? Os caras... Os caras já falam Ah, Ruligas Quando você não grava vídeo Com a Lininha A moral vai lá embaixo Ah, se fuder Até que parece Os caras te amam A Game of Thrones Falou que você já tá popular E que você abandonou eles Nossa, eu vou te falar Viu o mimimi desses caras também Tá foda mesmo, né? Puta merda Mas aí eu vou gravar com os caras E os caras falam Que eu só vou gravar com eles Quando eu preciso Aí é foda também Não se pode agradar a todos Não é mesmo? É, aí... Aí por isso que eu não tô postando Tanto vídeo com os malucos, velho A hora que eu tiver forte E eu puder ajudar alguém lá Aí eu dou um comeback Ah, mas, meu... Porque até pra mim tava meio chato Onde que a gente precisa de ajuda? Não é só você Sim, então... Ontem eles me carregaram também Carregaram-se na normal? Foi numa mais 15 Que eles me carregaram E uma normal lá Mas aí eles... A Game of Thrones, né? Marcou uma normal Pro pessoal fazer Pro pessoal que precisa de ajuda Porque eles ali Não tão mais precisando De item de normal Ninguém compareceu Dos que precisava Só eu Sério, meu? É, então Não adianta, não Aí desanima Mas foi marcado certinho E a galera não apareceu É Foi marcado só com Dois dias de antecedência, né? Talvez seja por isso Entendi Mas o pessoal Não marcou nada Eu completei De matar os Trutão aqui Agora eu preciso pegar Essas florzinhas Que você já fez A rapa aqui no mapa Falta tripa de fera É Do maluquinho Que tem que matar Lá do outro lado Tripa de fera Caralho, esse worgen Pula que nem um Tá louco, ué Não é um worgen É uma Aham Eu vou lootear Essas feras aqui Vai que dropa Mano, será que Se eu fizer Usar aquela skill De roubar os bichos Invisível Eu consigo Eu pego o item Da quest Se põe eu pego, né? Acho que não Ah, devo pegar Vou testar Testarei Porque se for isso Eu vou Não mata aquele lá não Eu vou tentar Não mata Vou pegar Eu vou sair andando Mas roubar Você só pode roubar De humanoide Ah, mas eu não posso Roubar do urso? Você vai roubar o que? Do urso Ah, eu quero roubar, velho Ah, que bosta Você acha que o negócio Tá bom? Parece que piorou Tá bom, mas tá ruim Mas parece que piorou Cadê mais? Nossa, esse aqui Tá chato De fazer, hein? A gente não Dropa os itens Não, mas eu acho Que deu uma Uma diminuída Também no Rate de drop Dessas paradas Que antes Praticamente Todos os bichos Que você matava Vinha o Um item Alguma coisa Cara, quando eu Proca a skillzinha Ali É uma delícia Tem que brocar, né? Tem que brocar Não dropa Deu Drops Ô, a gente tem que Terminar essa série aqui Antes de começar o A próxima expansão, hein? Não, eu nem tenho A próxima expansão ainda Não, então Mas, por exemplo Senão aí Vai ter que mudar O nome de Road to 110 Pra Road to 120 Ah, mas eu acho Que a gente termina, velho É que essa semana Não dá pra gravar É, sim A gente conseguisse gravar Toda vez que a gente Jogasse, a gente gravava Uns dois vídeos Aí ficava da hora Eu não tô focando Nos meus char high level, não Eu dei uma desanimada De jogar com ele Vou fazer só uns PVP Com o Druida Uns negócios assim Porque O negócio é upar mesmo, velho Final de season É complicado É, então É que se você, assim Se você não tem vontade De fazer os negócios E não tem ninguém Pra te Pra carregar você Mano, você não faz Eu não entro Nem a pau Naqueles grupos prontos lá Ah, mas se você tiver Por exemplo, se você tiver Jogando de tanque ou healer Aí é de boa Se você entrar em grupo pronto Tem uns gringos Que são muito gente fina Eu não curto ficar Uhul Jogando, entendeu? Tipo, focando em level Entendi Eu perco a vontade De jogar o WoW Você gosta de aproveitar Tem que fazer coisa Que me divirta Entendi Ontem eu fiz A mais 15 Com os meninos Meu, tava divertido Só no finalzinho Que o negócio Pegou, né? Aí deu ruim Mas tem conseguido Terminar no tempo Mas a gente não conseguiu Terminar não A gente fez uma Mais 14 Ah não A gente fez uma É A gente fez uma Mais 14 Uma mais 15 Mas não Não, fora do tempo E depois a gente Tenta fazer uma Mais 13 E gorja Mas Segundo o boss Quem passa No segundo o boss Cara, gorja Aquele Ad Lá é uma merda Aquele sumô Quem que tankou? Com mais? Ou o chuto? Não O chuto nem tava jogando Com a gente Teve a mais 14 E a mais 15 Se eu não me engano Foi o Sopa E A mais 13 E o Kumai Foi de tank Mas o problema Não foi o tank Na mais 13 Foi por causa do Da luta Entendi Tem que se movimentar muito E o pessoal Levava muito dano O healer não consegue Que afixo Que tá tendo essa semana? Sei lá Que que é O negócio lá Eu não manjo Esse negócio Os meninos Que falavam pra eu Fazer as coisas Hoje não é Essa semana Não é a mais difícil Eu acho que é Uma das mais fáceis Mas é a de fortificação Eu não lembro Onde que vê Véi Uma do boss Que o boss Fica mais forte lá Eu não vou falar Errado pra não falar merda Tô ligado Não, eu não lembro Onde que vê Tem que ver na sua chave Não, ela Ela Tem um Um addon Que você instala Que você consegue Ver o dessa semana Da próxima semana Só que agora Faiou mesmo Não lembro Masmorras Não é aqui Grupos prontos Qual que é aquele botão Que você vê Todas as masmorras Que tem no jogo É control shift Alguma coisa Não é Shift J Masmorras É aqui Mas eu acho que não é Que você vê Não é Não Não é que não Agora não Tem um lugar que você vê Essas paradas aí Caramba Não dropa esse item Eu terminei Sacanagem Eu vou entregar aqui Vou ficar invisível Te esperando A parceragem Nossa Pô É uma beleza Ah gente Deixa eu falar uma coisa Às vezes Quando a gente Principalmente Quando a gente Tá em DG Eu deixo de responder O hooligans Porque eu preciso Apertar pra falar Aí eu tô Castando o negócio E não dá tempo Pra eu parar Pra falar Entendeu Olha a preocupação Dela Por isso que as vezes É porque como eu assisto Os vídeos Parece que eu deixo Você num vácuo Não Eu já tô acostumado A ser tratado assim Já Minha namorada É a mesma coisa Que esse cara Nossa Que triste Que tristeza Ah é mas Muito obrigado Por perceber Mostre-me onde posso voar O que é isso O que você escolheu Preciso de morcego Oh oh Falou Você pegou Todos os itens do jogo Ah mas eu Ninjei né Eu já tô indo lá Pro negócio Você não pegou ainda O que tem que pegar É Aí entrega aí Bora Gente O problema de Hulk É isso Ele passa a mão No que não é dele Entendeu Eita porra Aí fica pegando Os itens dos outros Eu tô aqui dando Um fly em cima Desse laguinho Aqui que tá Super bem texturizado É a mesma cor O negócio Tem uns brilhos Só pra falar Que bate uma luz Cara Deixa eu ver Que configuração Tá no 8 Esse lago Aqui tá parecendo Um Sei lá O que é isso Um argila Pô é pra tacar Esse bagulho Aqui velho Eu não tô tacando Vê se conta Pra você Não É que eu acho É que eu acho O nome da 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 Quest É bem boa Qual que é Se pudesse Matava Mil Se pudesse Matava Mil Cadê Não é possível Se pudesse Matava Mil Mano Que foda Se eu pudesse Matava Ah Esqueci de pegar o item Pra você ver Ah Depois você mostra O item do Do sanduíche Pode crer Sanduíche Joga a poçãozinha Nos murlax Nossa Mas esse lago É azul É zoado É Zoado Mesmo Eu tô jogando a poçãozinha Até nos Nos urso Cara É sério Que eu não Ah O morcego Aqui não tem ninguém Por que você tá vindo aqui Eu Eu comprei Um action figure No ebay Eu falei pra você Qual Aquele do Do priest Lá mano Que é Muito louco Né Nossa Ele é muito Ele é muito louco Eu tô louco Pra chegar Vai demorar uns Dois meses Pra chegar Essa bagaça Aí depois Hoje eu tava jogando Tava olhando no Wish lá Sabe aquele site Wish de compras Também Tem aplicativo Pro celular Lá tem muito Action figure Da hora Nossa tem muito Só que você tem que Pagar à vista Isso que é o problema E aí no No ebay Você consegue pagar Parcelado Então Eu comprei O action figure E agora Quando chegar Eu vou fazer Um unboxing dele Mas mano Nossa Mas quanto você Paga de frete O frete é gratuito Como assim Eu sempre quis Comprar os negócios Se o frete O frete subia lá No alto O valor Nada Eu acho Que eu paguei Um cento Cento e vinte Acho que foi Custou cento e vinte É Tá bom Acho que eu Quero Não é Porque se for Comprar aqui É Trezentos reais Bem mais Que trezentos reais Aquele lá Ah aquele lá É Eu tenho Um duo Aqui Eu vou até Mostrar pra galera Rapidão Tadinho Ele sofreu Ele sofreu Uma queda Minha mãe derrubou Ele aí quebrou As espadas Não mano Como assim Só foi derrubou Véi Não pode Aí olha aqui Agora ele não tem mais espada Tá ligado Mas ele é maneiro Mano Deixa eu ver se vai dar um Um focus Tipo ele ficava com as duas espadonas Oh é muito bem trabalhado Velho Olha aqui As costas A armadura dele Muito É muito louco Aí tipo ele só vira o pezinho Tá ligado Pra você poder Parar Ele Aqui a parte de cima Nada mexe E ele não troca nada Só tinha as duas espadas Que vinha tipo Gigantona assim Infelizmente Caiu Quebrou E agora só tá Ele parecendo Que ele tá torcendo Comemorando um gol Da seleção Mas o negócio É Depois você assiste no vídeo Aí pra você ver Como é que é É o É o Varian Só que antes dele ser O Varian Né Porque ele era Logosh Lagosh Não sei como é que chama Sabe Que ele era aquele guerreiro Com duas espadonas E cana lá Cara Eu acho muito fera Action figure Só que eu tenho Muito pouco Eu tenho Tipo O preço pra gente aqui É muito inacessível É Não tem jeito De comprar Meu Tava vendo uns vídeos Do Japão Lá Velho Dá até raiva De você morar no Brasil Os caras tem tudo O bagulho É muito barato É foda Muito barato E é tipo É tudo feito de PVC Tá ligado PVC Material mó barato E tal E é caro É uma fortuna O action figure Pra nós Você vai numa loja Na minha cidade Aqui cara Os action figure Do Ah eu vou ter que mostrar Pra galera também Meu Deus Ó eu vou mostrar Três tipos Que eu tenho Pra vocês aqui Pera aí Shift Ó Esse aqui Mano Costou 50 reais O Yoshi 50 conto Mas ele é uma belezinha Velho Ele mexe a perninha O bracinho A cabeça Tá ligado Tipo É um puta enfeite da hora Pra você ter na sua casa Deixar assim Do lado do Na mesa De onde você joga E tal Aí tem esse aqui Que é uma estatueta Né Eu tenho Eu tenho dois Eu tenho o par Do Guerra Infinita Que é o Capitão América E o Homem de Ferro É meio caricaturado Olha a cara deles Parece que Abelha Pico E eles são pesados Pesados pra caramba Na verdade Mas eles são bem feitinhos Ó Eu tô segurando Errado Pera aí A parte de trás A bundinha do Capitão América A bundinha de ferro Dove de ferro Olha É da hora Vem Dá pra fazer até uma Thumbnail do vídeo Assim ó Se fosse de Vingadores Né Guerra Infinita E eu tenho esse aqui Que custou 100 conto Tipo Um de Esse aqui De 100 conto Do Gears of War Eu já acho caro Pro Pro tipo do action figure Sabe Ele não tem tanta coisa Ele é bonito E tal Mas ele é Ele é muito simples Tem uns que Aqueles hot toys Não sei se vocês estão ligados Já viu Lininha Aqueles hot toys Que é tipo Eles pegam um ator Do filme E faz o action figure Com a cara do ator Ah Sei Puta Aquilo lá é muito louco E aquilo lá Custa mil Mil e tantos Aí Aí vale a pena Também né Aí Você sabe Que você tá pagando Por um negócio Que é bom Mas esses aqui Que a gente tem Pelo amor O que que é O que que é pra fazer Agora? Tô perdido É Lá pro quarto Mas pelos Funko Pop Que você compra Meu Você já vê a diferença De valor O Funko Você paga o que? 100 conto No Funko? 80? Depende Os normais É Na base Dos 80 Agora os Os de É Edições especiais Assim São bem mais caros Entendi Vou pular o vídeo Aqui pra agilizar o negócio Só tem que pular o vídeo Não deu certo Não? Saiu da Crash Né? Saiu da Crash Você tem bastante Funko aí? Tem uns 7 Só Mas você tem aqueles nichos Pra colocar? Tipo Fica um do ladinho Do outro Bonitinho Então A minha A minha O meu armário Ele é embutido Com um negócio Pra você colocar O computador E em cima tem a prateleira Fez um taio Não é Aí eu vou e machuco Agora Mas então Aí o que eu quero fazer? Eu quero montar também Uma paradinha Cheia dos actions Bonitinhos e tal Na internet tem vários Pra compra Aí ó Já derrubei meu Yoshi Mercado Livre tem um só Aí ele vem montado certinho Só com os parafusos Pra você Aficionar na parede Ah o nicho Você fala? É Ah isso é da hora Eu costumava Comprar bastante Daquelas Mister Box Sabe? É isso aí Nunca vi não Não Você paga Um valor Aí vem o tema Ah sei Aí dentro vem os Nerd ao Cubo Omelete Sei sei Eu comprei bastante Cara Eu acho que a que mais compensou Pra eu comprar Foi do Harry Potter Cara Deve ser da hora Esse negócio é muito top Dentro da caixa Sério? Muito top mesmo Aí é louco Vem uma almofada Da Grifinória Podia ter vindo das quatro Um botão grande Um conjunto de copos Com O Rony Hermione Tibi Olha que legal E veio mais alguma coisa Que eu não tô lembrada O que que era Sempre vem bottom Ah e vem uma Vem uma camiseta Do Snape Pera E veio mais alguma coisa Só que eu não lembro O que que é Mas essa daí foi a que mais compensou Em termos de valor Entendi Tipo vem os negócios personalizados Assim sabe Tipo qual você tem Custa uns 60 conto Não é Então depende da box Tem box de 60 Box de 80 De 90 Aí vai aumentando A qualidade dos itens Sim Então eu até fiz um vídeo Tem um vídeo aqui no canal De uma Nerd ao Cubo Que eu abri depois Eu vou deixar Se eu não deixar o card Porque eu esqueço Vocês Digita aí Nerd ao Cubo E aí vai aparecer Os caras da Nerd ao Cubo Até fizeram um vídeo Colocaram eu abrindo a caixa Junto com Outros youtubers Lá Ficou bem da hora E aí Eu abri a caixa deles E tal A única coisa que eu não gostei Foi da qualidade Daquele busto que veio Mano Puta É uma massa Tá ligado Ele é oco por dentro E um plástico Que parece Não tem uma pintura diferenciada É uma cor só É monocromático E foda-se É fogo né Isso daí É Peguei um bagulho Aqui dos Renegados Eu não lembro Qual box Que eu comprei Eu acho que foi Das mulheres Da DC De si né Veio um escudo Da Mulher Maravilha Depois eu tirei uma foto Tipo Feita a mão mesmo Sabe Eles fizeram só Pra quem comprava a caixa Caraca Mas é legal É da hora Aí tem o W Assim da Mulher Maravilha E você coloca o escudo Encaixado Assim Louco Louco demais Eu tô querendo comprar É porque tem uma coleção né Por exemplo Esse do Logoshi Que eu tenho aqui É É de uma coleção Específica do Wo Aí tem os do Hero of the Storm Também Que é a coleção do Heroes Eu vi um das Silvanas Todos do Wo Quando você procura Action Figures do Wo Da Silvana Parece que ela tá Com a cara meio deformada Meio zoada Aí quando eu achei Esse do Heroes of the Storm Da Silvanas Eu achei muito pro Muito ferinha E aí quase que eu comprei Hoje eu tava mexendo Na Wish lá No serviço Tava olhando as coisas Pra comprar né Aí eu olhei E falei assim Putz cara Eu acho que eu vou comprar Uns Action Figures aqui Aí eu achei um do Lo Da Ash Do Lo Que também tava joinha Pra caramba Falei Vou comprar Quando eu fui ver Tava 200 conto já O negócio Aí eu falei Ah beleza Se parcelar é nóis Aí eu fui ver Num parcela Eu cancelei O carrinho de compras Hashtag chateado Eu acho que Quase não tem nada Cara Tem um Funko E mais uns Dois Action Figures Esse do Heroes Eu não vi dela ainda Mas é o personagem Que eu mais gosto No Lo É ela Cara E é bonito O brinquedinho Nossa A gente fala Brinquedinho Mas né Eu não Fala brinquedinho Ou eu não aguento Veio os caras da internet Mudar minha net Aqui ontem né Aí os malucos Ficaram Nossa Esse PC aqui Não sei o que É da hora Você joga Você faz live Tipo Aí eu falei Eu tento né mano Tamo aí Grava uns vidinhos E tal Aí eles ficam olhando Meio pá Assim Fala Nossa Será que esse cara É famoso Gente Tá na cabeça Trinquei o bico Mal sabe eles Que nem é Claro que é Pô Aí o Famoso Não Aí O pior Que os malucos Dessa net Que eu instalei Aqui são de boa Viu Se você é da Minha cidade Instala Starweb Starweb Vale a pena Ó a propaganda Nem tô recebendo Nada por isso Mas quando a gente Gosta de um serviço Aí eu fui cancelar A minha internet antiga Que era uma merda Que é a MasterCab Vou falar também Que se for Não, não pode falar Essas coisas em vídeo Pode? Será que pode? Ah, foda-se É a minha opinião Como consumidor E aí ela Mano Tem taxa Pra você cancelar Eu já paguei 380 reais Pra instalar E agora eu tenho Que pagar Mais 55 Pra poder Cortar o fio Por causa Da fidelidade? Não Sem fidelidade Já acabou Meu período De fidelidade Exatamente Então Por isso que ela falou Eu perguntei Mas tá no contrato isso? Ela falou Tá no contrato Tá no artigo Sei lá o que Clause ou sei lá o que Aí eu tenho que olhar Eu tô procurando Um contrato aqui Porque se não for Mano Eu paguei 380 Pra instalar Ah, e ela veio Com um papinho Assim pro cima de mim Ela falou Mas você não tem ninguém Pra você poder passar E você não cobra Essa taxa Você não paga Essa taxa Eu falei Ah, se eu não quero Pra mim Eu vou passar pra outra pessoa Aí é sacanagem Isso daí que você tá falando Eu nem conheço Do que? Essa internet? É Ah, e daí Você passa Eu tenho a minha cidade Aqui mesmo Aqui só tem Vivo Net Eu acho que tem Mais umas duas Mas não é muito boa Não, viu? Vou te falar Mas a Vivo Os caras falam que é boa Boa onde, véi? Não é não? Não Pra mim Sempre cai Você sabe Sempre é boa Na minha internet Essa bosta aí Ah, então é É foda E tem streamer Grande que só reclama Na Vivo Cara Meu, a Vivo é muito ruim O foda é que tem uns Que não pode reclamar Que eles são parceiros, né? Então, o pior É que você chama O técnico aqui Quando o técnico vem A internet tá normal Entendi Aí ele fala Não, porque Aí se você chamar a gente Não tiver nada Você vai pagar Nossa Tava caindo Como é que eu vou saber Que não cai Quando você vem É, isso aí é foda Dá raiva, mano Teve uma parada Que eu fiz também É, foi exatamente isso Eu fiz Eu chamei o técnico Pra ver Aí ela falou assim Se o técnico for aí E o problema não for No nosso sinal Nem no nosso aparelho For no seu Você tem que pagar Uma taxa de 50 reais É, como é que eu vou saber? É, mano A gente ainda tem mais uma noção Porque a gente manja Um pouquinho do negócio, né? Mas tem gente Que não sabe nem O que é roteador O que é modem É, então É, velho Puta, eu fico puta também, velho Quando eu ligo pra lá A internet tá ruim Aí eles vêm Querendo que não Porque você já reiniciou o modem É Já reiniciou o modem Seu filho da mãe Dez vezes já O que eu mais fiz dessa porra Já taquei na parede Essa merda E não funciona Cara, mas e quando cai Teve uma vez, velho Teve uma vez Que os caras tiveram a pachorra De vir arrumar a internet De outra pessoa Aqui perto de casa Aí o maluco Era uma sexta-feira O maluco arrumou E foi pra casa Só que ao arrumar A caixa No post lá Dessa pessoa Ele fudeu o meu Ele trocou Alguma coisa Que fudeu o meu E aí ninguém sabia, velho Ninguém sabia O que que fazia Pra arrumar e tal Eu falei Mano, mas como é que o cara Vai embora E ninguém sabe arrumar isso Ele não falou Não, é só o cara É só o cara Que vai vir segunda-feira Ele vai saber arrumar Porque foi ele que mudou Eu falei Ah, pelo amor de Deus Mas não é só com você Aconteceu a mesma coisa Com a minha avó, velho Eu fui trocar Porque aqui ela trocou Ela tá no mesmo condomínio Mas ela trocou Ela mudou de apartamento Eu só queria mudar Da chave lá O número do apartamento Ele conseguiu Cancelar e puxar Outro fio do poste Pra cá Aí eu liguei Mas meu filho Não tá funcionando Não, porque o técnico Derrou Aí chegou outro técnico Mas eu não sei O que que ele fez Nem eu sei O que que ele fez Tem que ser ele É foda É foda E eu fiquei três dias Aí os caras Vem com papinho Não, mas você pode pedir Pra bater na sua conta O dia que ficou sem Eu tô lá Pouco me fudendo Eu não ligo de pagar Mas eu quero que funcione Caralho É isso mesmo É foda É foda Essas coisas de internet Eu fico puta Eu tava conversando Com um amigo meu O amigo meu Ele mora lá em São Paulo O Acrofs Tava jogando logo Com a gente ontem Na live lá Ele tem a net De 100 mega E ele paga E ele paga mó barato Tá ligado A gente tem net De 40 mega E paga o dobro Do que ele paga Na minha cidade Não, mas eu não sei Aonde ele acha Essa net De 100 mega Porque a minha internet É de 15 mega E eu pago 80 pão por mês Aí, véi Que fortuna Aí eu vejo o nego falando Não, mas a minha De 100 mega Eu pago Cd Fica onde? Fala aí pra nós, né? Fala pra nós, irmão Cara, eu tô Meu mapa tá Aí eu trabalhei Meu mapa não tá sumindo No ESC, véi Que caralho Eu tenho que ficar Clicando no X Ó, acho que o meu ESC Estragou, mano Ah, agora foi É, meu Ou Sumiu, né? Eu acho que o ESC Do meu Do meu teclado Estragou Porque eu tô Eu aperto o M Eu aperto Ó, M Eu aperto o ESC Ele não some mais, não Puta Trocar o teclado Só por causa do ESC Nossa senhora, né? O foda é que essa merda Não tá na garantia Eu lembro Quando o meu sobrinho Derramou Coca-Cola No meu teclado, véi Puta Mano O bichinho O bichinho só olhou Pra minha cara Só Só olhou pra minha cara Aí eu falei assim Meu Sai daqui, véi É Já é Já é Já é Você vai morrer hoje, moleque Cara Agora eu tô bolado Tá desde o começo do vídeo Esse ESC não tá funcionando aqui As vezes reiniciar o PC Funciona Sei lá Mano, e o outro O ESC não é a tecla Que você usa Que nem um doente Pra poder estragar Desse jeito Não Quase nunca Você usa Sei lá As vezes é um bugzinho mesmo As vezes eu mudei ele O que ele faz Eu não tô nem sabendo Falta dois Ah mano O maluco lá Falou que esse mapa Que as quests São pertinho Que não sei o que Pra mim Tá normal Os bichos Não dropa essas merda Mas essa aqui é de matar Ah não É essa de matar Mas tem uns As de De pegar com o bicho Ele não Não dropa Os bichos tem Milindre Eles tem Pô, não mataram aí não Que eu tô indo aí Ah, você tá de fora Eu tô aqui Bora lá dentro Não mata não Acabei de pegar Vamos lá Tá grana aí Lininha É, fui eu né Essa diamanta aí Ah, tá louco Véi Não, você demora Pra castar O meu demora Pra subir a energia Então é meio que A mesma coisa Ah, eu Eu tô indo todo Bonitão aqui Invisível de boa Acho que nós dançamos E não é que não Cara, mas esse negócio De internet É um caso sério Eu vou perguntar Pra ele que net Que ele tem Lininha Pra falar pra você É, por favor E aí quem sabe O problema É você pagar 80 reais Uma internet De 15 mega O negócio Não é 15 mega Eu posso te garantir E cai toda hora É foda Ou, mas eu vou contar Um segredo nesse vídeo Aqui que só quem sabe Do, quem tá assistindo O vídeo vai saber Os caras da Starweb Instalaram pra mim Ontem aqui E falaram que Que, por exemplo Eu contratei um plano De 40 mega Né 40, é 20 eu recebo 40 E é Aqui, achei Não, não é esse aqui não Cadê ele, Lininha Eu não sei onde que é Essa moeda não Tá aqui Pera aí Ah, olha só Aí Eita Como é que eu vou Acertar essa Ah, boa Aí o plano O plano é de 40 E tipo Eu tô recebendo 100 mega Juro pra você No cabeado Mano Não fala não Que os caras vão pegar Os dois amiguinhos seus aí Eu tô recebendo 100 mega Não, mas não sou amigo meu não O cara que veio instalar Instalou Aí o cara falou Que tá instalando Faz dois anos já A internet E tipo Geralmente pega isso mesmo 100 mega Pô, pessoal Pô, caramba É, velho Tipo Vou mudar pra Minas aí, velho Ah, mas às vezes É uma sorte que eu dei também Sei lá Aí vai vir um fila da puta Vai falar O Julio lá na casa dele Tá pegando O contrato dele é de 40 Cês tão dando 100 mega Aí E pior que tá pegando 50 mega de upload, velho Na internet antiga que eu tinha Era Era 30 só Agora pra enviar vídeo Vai ser muito mais rápido Se continuar assim, né Se não continuar Eu vou ficar contente Com o plano Com o plano anterior Porque eu tô pagando De todo jeito Eu tô pagando 100 reais só Aí é de boa Aí é de boa Sacanagem, velho É pra salvar esses malandros? Quantos tem que salvar? Seis Nem sabia que era pra Você já Oh, eu tô com um só aqui Andando comigo Eu tô jurando que a quest é Pode aí, otário Eu tô jurando que a quest É todo mundo junto Só tô vendo a galera Correndo do lado aqui É todo mundo junto, sim Não, não é não Agora deu Aqui completou pra mim Ah, então completou pra mim também Você entregou Eles deu aí Matar esse elite aqui Matar esse elite aqui Pera aí Aí, cara Se essa net manter Desse jeito, mano Pelo menos por um mês Alguma coisa Já vai ajeitar a vida Porque vai dar pra fazer Muita coisa Às vezes eu gravo um vídeo De uma hora aqui Com a net antiga minha Eu enviava ele Em uma hora também Mais ou menos Porque o vídeo pegava 11 giga, velho 10 giga, 11 giga Cadê o elite? Que eu não tô vendo Já matou? Já, filho Nossa senhora Você tá bruta, hein? Não, não fui eu não Foi por causa da quest Eu achei que ajudou Ó, os malucos ajudaram a bater E um E um Um frango É que você não viu o frango Um frango? Você Você deixava um frango no chão E o frango batia no No elite Nossa Aí é worth Pode falar Pode falar E esse inventário Tá cheio Desse jeito Eu tenho que Vem ver Avante para a vitória Avante para a vitória O que é Cara, esse vídeo Tá sendo produtivo A gente falou de internet A gente falou de Action figure Figury A única coisa que a gente não falou Foi dar as quest É, não A gente tá jogando E foda-se Mas, tipo Olha eu apertando o S Que o S que não vai O bom de jogar com o amigo É isso, cara Você vai distraindo E Vai indo Quando você olha ali Já upou Já upamos de novo A gente tá level 34 Começamos no level Eu comecei esse vídeo No level 32 33 ainda, mano Vou ter que entrar Sem você Aqui pra chegar Até você, cara Por que? Você tá quanto? 33 ainda Não, mas você upa mais rápido Você tem uma parte de 7 De herança maior que eu Não tá funfando mais não Foi só no começo Eu tô indo lá já Ih, eu tô indo a pé Tem um voador aí, véi Ih, olha o voador Vai, seu trouxa Olha o voador aí Eu tô indo a pé mesmo, cara Falou, valeu Vou chegar primeiro Que você, Bobona Hora que der Fazer uma hora de vídeo A gente grava o outro Grava o próximo já Tá quase dando Tá, tá Posso dar rápido Não, quando você começa A gente começa a trocar ideia Que ia jogar nos 15 renegados Ressuscitados Pra onde que eu vou Tem como voar lá no meio Não, né Ela tá cagando E andando pro Garrosh Meu filho É, ela tá ressuscitando A negada toda O bonde Se foda Se o Garrosh Falar alguma coisa Eu vou pegar os renegados E vou matar esse veado Pinho K300 renegado nele Quero ver o que vai fazer Ah, não vem não, lobo Se derrubar Eu dar montaria Eu não ando na água A tristeza Que que é isso aí Lininha Estrapaça Alô Você anda na água Por que, ô? Eu posso? Dá um levitate aqui Lininha Não tem levitate não Por que? Ah, mano A Agatha não tá com você? Quem que é a Agatha? Não Por que? A moezinha voadora Ela tá comigo aqui Comigo ela não tá não Perdeu então Como é que eu vou ressuscitar Os renegados Se eu não tenho a moezinha Junto comigo? Tem que matar Pois é Ah, não Eu vou ajudar a matar aqui Você Nossa, 10 anos Eu já sei ajudando Caraca Os bichos são o que? Né? Ah, é Tá ruim pra matar Tem que matar Olha que sacanagem Tem que matar os Os renegados Não, tem que matar os bichos Pra virar os renegados É, mas aí Eu já acho meio tenso É, então Se pegasse os cadáverzinhos E ressuscitasse Era de boa Mas Ela mata os bichos Eu acho meio complicado Silvana Porra Agora nós é Aí não tem Como é que é Family friendly Aqui no negócio Lá pra dentro Bom fazendo Agora apareceu A Agatha Aqui Quem tá tocando a trombeta Mano Só sei que não sou eu Vai brotar um reforço aqui Que eu nem vi Vem Pô, meio do mal Sua fecha aqui Hein Não curti muito não Hein Fechzinha Pra fazer A pessoa sangrar Hein O que que dá o fear neles Essa trombeta Acho que é Hum Interessante Cara Tem uma dungeon Não é nesse lugar aqui Mano Mas que tem um corredor Desse aqui Que você tem que passar Do lado de baixo Sabe qual que é Que eu tô falando Sei Puta Eu não lembro o nome Puta merda Eu também não lembro Você tem que botar fogo Nas barraquinhas Aquela DG é muito chata É Não é Spurgo Não, não é Spurgo Tem umas DG Tem que salvar o Trau Não é É Tem umas DG Que é mapa aberto também Já viu que merda Tem uma Tem uma lá Onde fica o Alma Dragônica Que puta Que merda Aquela do Pântano Os dragões Sabe Ah, eu acho que eu tô Eu acho que é mesmo Que eu tô falando Tem que fechar os portais É essa mesmo É foda Aí, completamos Uhul Bora entrar Bora entrar Ai, ai Meu ex Que saudades Eita Matar o malandro aqui Ih, elite Cuidado Rapaz, é lixo A trombeta É, então É a trombeta, né Mas não é esse maluco aqui Não Nossa Levantei aqui Lilinha Eu vou passar reto aqui Você acha que deu certo Não, não Pô, ajuda aqui Eu tô apoiando Você nem veio pro meu lado, mano Boa Será que ela é lá em cima Como é que é o negócio Caralho O bicho vem Taradão mesmo Ai Pô, a sua agatha Tá com Tem que trabalhar Tá de greve É, ela enroscou na parede Eu ia deixar de fogo hoje Os bichinhos Tem vida A gente tá level 30 e pouco já, né A gente Se a gente Dioinar agora Vai cair em Gnomerigan Se eu não me engano Não Por favor Vamos gravar uma Gnomerigan Vamos sim Então Faça isso conosco Uma só Vamos gravar um Gnomerigan Então Depois desse vídeo Por favor Só pra galera ver que merda Que é Ué Entrou em vidinho Acabou o som Sei lá Gnomerigan É minha Ih, deu pau aqui, hein Deu pau Por que que aconteceu E agora Você skipou o vídeo E agora Não acredito Você vai devorar Fazer um bagulho Eu ia comigo Você fode Peraí, dá um share aí comigo Pô, não tem como Eu vou ter que sair do vídeo Pra dar share Não sai do vídeo não É, então Calma Calma que virou todo mundo Ah, gente Corra Ô, 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 ô Tá nascendo Ó o popô da água Tá, rapaz Que isso, mano Que isso Olha aqui Tá aparecendo mesmo Que isso Tem que ir assistindo Não, mas Criançado Já tem que ficar esperta Não tem que ficar esperta Nada Só depois Dos 15 anos de idade Tá, gente Ai, ai Mano, mas Olha aqui, velho Não tem como O jogo fez A Agatha voando E ela tá com a bunda De fio dental, velho Na cara Olha, você vai ver Quando você fizer a quest Ela tá me carregando ainda Você vira Mas não acredito Que eu perdi a quest Ah Se você põe do lado da frente Assim, mostra as peitiolas Se você põe do outro lado Não tem como Não tem câmera Ah, vou deixar de lado Assim, ó Puta merda Vou ter que voltar aqui Vai ter que fazer tudo De novo Eu já tô lá Do outro lado do lago Porque ela me levou embora Obrigado, Agatha Você é muito gente boa Ela não quis trabalhar Não quis matar os bichos ali Mas agora Ela só tá fazendo o papel dela Lininha Tá chateada? Deixa eu Deixa eu ficar no meu cantinho Aqui, por favor É, ó Tu me jogou aqui Com um monte de defunto Vou falar com a Sylvations 12k 12k Caralho Agora eu tô Cavalgando com a Sylvanas Fih, ó Uhul Eu não fui a rainha Banshee Minha vida toda E meu povo nem sempre foi Os renegados Antigamente Essas terras abrangiam Os reinos ao norte De Lordaeron Governadas pelo rei Terenas Miletil O rei tinha um filho Chamado Arthas Arthas Só de pronunciar Seu nome Eu tremo de ódio Ah, foda-se essa quest Não, eu vou te ajudar Aí, peraí Peraí, véi É que eu tô só gravando O vidinho aqui Dela falando do Arthas Não, pode ficar Ah, gravando aí, né, cara O príncipe matou O próprio pai E devastou esta terra E todos os seres vivos nela Eu mesma morri Pelas mãos de Arthas Quando ele e seu exército Saquearam minha terra natal Com a Eltalas E chacinaram o meu povo Com uma crueldade Sem limites Arthas arrancou O espírito do meu corpo E fez de mim Uma banche Para servir o exército Do flagelo Eu vou passar batido Mesmo que eu morra Eu vou chegar lá Todos que foram mortos Pela máquina de guerra Do flagelo Tiveram destino semelhante Eles tornaram a caminhar Como mortos vivos Sem consciência Mas Arthas Não era invencível Seu poder Minguava a cada dia Seu controle sobre a vontade Dos condenados Enfraquecia Eu ataquei exatamente Quando ele estava Mais fraco E quando eu estava Prestes a executar Sua sentença O verme Conseguiu escapar Do destino E fugiu Para o deserto gélido De Nortumbria Com a partida De Arthas Também se foi O seu controle Sobre a massa De mortos vivos De Lordaeron Depois de recuperar Meu corpo Libertei os membros Do flagelo Que ficaram para trás Os renegados Nasceram da crueldade E inclemência De Arthas Aquele que viria A ser O Lich Rei Mano Muito louco Essa história Que ela conta Aqui É a história dela Nosso único propósito Era destruir O Lich Rei É que a Silvana Se ferrou né É Tomou no cu Com gosto mesmo Nós voltamos Da hora mano Você vai passando Cavalinho assim Todo mundo fazendo Continência Que top Eles fazem bem Que Wakanda Para sempre Wakanda forever Jamais o permitirei Jamais Lordaeron pertence Aos renegados Hoje E sempre Mano Muito bom Muito bom Linhinha Você tem que terminar Essa quest Para você Para você ver A historinha Eu vou ir Te ajudar Espera aí Não precisa Já estou aqui Mano Mas Você já está Atrás na XP Moe Não Eu já estou Vendo os carinhas Conversar aqui Pode ficar esperando Ah então beleza Eu vou fazer o seguinte Então a gente já está chegando Em quase uma hora de vídeo Eu vou Fechar esse vídeo A gente continua gravando a série No próximo vídeo Vocês vão ver a continuação A gente vai fazer um vídeo Também de Gnomerigan Que a Lininha Certeza que ela vai aceitar Fazer comigo Adoro Uhul Beleza galera Então muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui A gente viu aí A história da Silvana O Lich King Que transformou ela Na Rainha Banshee Ela Ela foi seduzida E aí tomou No Briox Mas O esquema é o seguinte A gente vai continuar fazendo E vamos lá Tentar agilizar essa série Para a gente poder chegar Ao level 110 Antes da expansão nova Chegar Beleza Eu ainda quero pegar O artefato do Hulk Fazer um monte de coisa Pegar aparência Vamos dar uma acelerada Hoje é dia de gravar Mano Não é não Lininha É isso aí Deixa aí o comentário O like É nóis É nóis É isso aí Mano Então até o próximo vídeo Valeu todo mundo Mais uma vez Rulinhas Aquele abraço Despede também Valeu Falou Valeu